Hoje de manhã a gente foi, tivemos a saudação aqui do professor Cândido, em seguida está sendo apresentado nesse momento o sistema de gestão por competência que muito interessa essa área de gestão de pessoas. Hoje à tarde eles vão conhecer todos os projetos que foram criados na gestão do professor Cândido na Progep, foram pelo menos 12 projetos novos, que acesse o Progep, o Progep vai à sua unidade, vários projetos que foram criados e eles vão tomar conhecimento disso. Hoje vai haver uma troca de informações. Esse encontro é de extrema importância para nossas instituições, hoje estamos num grupo já bastante considerado e tem uma quantidade de pró-reitores que vieram aqui ao UFC para conhecer o sistema de gestão de competências, uma inovação para o país. Daqui nós vamos para a UFERS, lá em Mossoró nós vamos nos reunir para tratarmos de assuntos de gestão do conhecimento, são iniciativas das nossas instituições nessa área. Vamos tratar também de gestão de riscos no âmbito da gestão de pessoas e também pretendemos formalizar a primeira reunião do nosso fórum de pró-reitores de gestão de pessoas das universidades que estão ligadas à FEBRAS, que é a nova associação de reitores das universidades do Brasil. Essa reunião é preparatória para criar um fórum nas diversas áreas. Aqui nós estamos reunidos para criar o fórum de gestão de pessoas. Então, a nossa PROGEP convidou os pró-reitores de gestão de pessoas das outras universidades e agora nós estamos construindo esse fórum. A mesma coisa, o Augusto está dialogando com os colegas para criar um fórum das pró-reitorias de assuntos internacionais, as pró-reitorias de planejamento e assim sucessivamente, pró-reitorias de extensão. Nós vamos criar um grupo para a gente trabalhar em conjunto. A nossa instituição é focada nos problemas das universidades. Então, a prioridade nossa é essa. Todos os reitores serão aceitos, todos os pró-reitores participarão dos fóruns, porque nós temos objetos comuns, objetivos comuns e nós queremos construir conhecimento para melhorar a atuação das nossas universidades. Música Música